Nessa segunda-feira, dia 4 de outubro, maranhense e o Brasil inteiro amarga prejuízos com a falta das redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook. Estou aqui na loja de uma das empresárias da Pé Curumirim, que tem grandes vendas por conta do delivery, né Alana? Isso mesmo. A Alana tem uma doceria aqui no centro da cidade e mais de 50% das suas vendas diárias são através dos deliveries. Por isso, ela hoje teve um prejuízo muito grande, né? Como vocês podem ver, já está no fim da tarde, é o nosso horário de expediente chegando ao final e nossas prateleiras ainda estão cheias, porque o delivery é um serviço que nos ajuda muito, tanto pela questão da pessoa ter o conforto de receber na sua casa, quanto pelo fato de que muitas pessoas não possuem transporte para vir nos visitar aqui na loja. Então, hoje foi um dia bem complicado para nós empreendedores que trabalham no setor alimentício. Mas, apesar de tudo, alguns clientes já fizeram ligações, mandaram por outras redes também, como Telegram, fizeram pedindo. Exatamente. Usaram outros aplicativos que ainda estão lá para poder realizar seu pedido e receber a sua entrega. Assim como a Alana, muitos outros empresários do Maranhão inteiro, no Brasil inteiro, estão lamentando a falta dessas redes sociais que ficamos hoje totalmente dependentes delas e amargaram aí um grande prejuízo. E a gente espera que tudo normalize o mais rápido possível. Aproveita e se inscreve no canal e aí compartilha esse vídeo assim que voltar o WhatsApp. Aproveita e se inscreve no canal. E aí E aí